Hoje eu vou fazer um vídeo diferente porque é um vídeo sobre notícias Notícias mais fanpage, mais twitter e mais instagram, acho que é isso Então é que aí não se preocupem com barulho, é por causa da tv, eu tô aqui na varanda E vocês estão vendo aqui esse prédio atrás, então eu estou na varanda Então gente, vou deixar a minha cadeira Então é, não se preocupe, e se tiver muito claro é porque o sol tá batendo bem ali na minha frente, no meu rosto Então fica meio difícil Então tá E primeiras notícias é que, a primeira notícia é que eu vou ter que mudar o nome do twitter Pra, pra, seja moda, eu não sei Mas eu vou ter que mudar porque faça moda, fica embaixo faca moda E eu não quero que fique faca moda, eu quero que faça moda E com o ccdilha, não dá porque, eu não sei, mas o twitter não pode botar ccdilha Nenhum instagram, então tem que botar um nome meio diferente Então, aí eu tenho que fazer uns, opa, ai gente Tenho que botar um nome tipo, seja moda, ai vai dar certinho Então essa é uma notícia A notícia sobre o twitter é que é essa que eu vou ter que mudar E que, eu não tô postando muito esses dias porque eu tô me dedicando mais pras aulas Porque, no sexto ano, tá tipo assim, muito difícil pra mim Então, tá bem difícil e eu acho melhor parar por um tempo de postar Então tá demorando e eu tô postando mais nos sábados e nos domingos e nas sextas E, às vezes, quando eu acabo de fazer devet cards ou essas coisas Então fica bem difícil E a outra coisa do twitter é que Eu vou mudar as fotos e eu vou ter que começar assim, tipo Me dedicar mais, né Porque se eu me dedicar menos, vai ir por água baixa Eu tenho que postar todo dia Então, me desculpem pela demora Então, eu vou começar mesmo a me dedicar Então tá, gente E... Agora já foi as coisas que eu tinha que falar o twitter Agora é da fanpage do facebook Aqui, ó, gente Aqui, ó Tá toda bagunchada, ó Isso aqui é suzinha Fica aqui Então, a... A outra coisa da... Ah, e fanpage agora eu vou falar Só ver o sentido É que... Ah, eu amo cachorro Vai pra baixo, vai É que, tipo A fanpage eu não fiz ainda Porque eu não consegui Então eu vou ter que fazer uma fanpage primeiro Então, eu não falo ainda nos meus vídeos Que eu tenho fanpage Ou escrevo aí em descrição Por causa... Dessas coisas Então... Eu não falo E eu vou ter que fazer uma E eu vou ter que... Olha, gente E eu tenho duas dicas Se eu boto seja moda Ou... É... Ai, pera Seja moda Ou... Uma coisa que vocês botam aí, ó Sei lá Feminices É... Moda da feminice É... Make ou... Make ou moda Sei lá Make moda Ah, eu não sei Então... Eu queria que vocês me ajudassem Então avaliem aí Curtem e tudo mais E comentem aí embaixo Pra eu dar uma ideia E coloquem... Sei lá Essas são as coisas da fanpage E do... Instagram Eu não fiz Instagram também Porque eu fiquei na dúvida Que eu tenho o meu Instagram E eu tenho um... Instagram Instagram E eu não tenho Instagram do... Seja moda E... E tipo... Seja... Eu acho que eu vou colocar Seja moda mesmo Mas... Eu não fiz Instagram ainda Porque também não deu Pra botar a cedilha Nem no Twitter Então eu vou ter que fazer um Eu acho que eu vou estar Seja moda Que é bem fácil E... Seja moda É porque eu gosto de moda Então eu quero ser a moda E eu quero que vocês também sejam E sei lá Então... E a outra coisa é sobre o blog O blog eu não achei ainda Tipo... Um site de blog necessário Um site de blog fácil E um bem maneiro Então... Aí eu falei errado Não é necessário Então... Eu vou ter que achar Fazer um vlog E eu vou ter que fazer vídeos novos Tipo tags Vlogs Fazer coisas bem bacanas E a outra coisa é... E a outra coisa é... Ai... Ah... O Twitter O YouTube O canal no YouTube Eu só tenho o Agatha Klein Então eu vou ter que fazer um outro canal Do Seja Moda O Otabi Maneiro Uma coisa bem... Bem show Eu vou fazer um Agatha... Agatha... Agatha Vlog Eu não sei Então... Primeiro de tudo Eu vou ver E... Gente... Então eu não tenho certeza De nada Então eu vou ter que fazer Um dos mais vídeos E eu acho que vai ser Se eu correr tudo certinho Do jeito que eu quero Dos meus planejamentos Vai dar tudo ok E vai estar super demais Então gente... É isso mesmo Eu só queria dizer Então quando eu boto o Twitter Faça Moda Não sigam Porque eu vou ter que mudar o nome E... Sigam só... Quando eu fizer Então... Eu vou mudar o nome Opa... Desculpa gente Eu vou mudar o nome daqui a pouco Não sei Então gente... Até os próximos vídeos Vídeos Curtem, comentem E escrevem aí bem Os recadinhos Pra vocês Aprenderem bem E até mais Gente Um beijo para todos Tchau... Tchau...